Eu Quero Tchu 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 Mitzayaf Mix DJs Cheguei na balada, doidinho pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba Já pegou o corpo alegre, explodiu em Floripa Já bombou daqui do sul, as minas faz no verão Vai pegar, então faz um tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Powerboy, morto, tampado, DJs Eu quero tchá, eu quero tchá 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 Tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá Eu quero tchá, eu quero tchá Minha saia, mix now